Nesta reportagem, vamos trazer números de atendimentos e campanhas realizadas em 2022 pelo Hospital do Câncer e a Casa de Apoio Gama. Vamos começar pelo Hospital do Câncer. Segundo o presidente do Conselho dos Instituidores do Hospital do Câncer, Osmar Gabriel, a instituição teve um aumento considerável de pacientes na radioterapia e também nos atendimentos na área odontológica, devido ao aumento nos números de câncer bucal. Tivemos aumento de dois novos consultórios, montamos uma equipe multidisciplinar, onde nós temos um atendimento com psicólogos e assistentes sociais junto aos pacientes. Então o ano foi um ano espetacular, de grandes procedimentos, de atendimentos, cirurgias, a radioscirurgia é um componente muito importante com a vinda desse novo acelerador ligado. Então a gente só tem a olhar para Deus, olhar para o céu e agradecer todos os projetos que a gente conseguiu atingir. O acelerador linear é uma tecnologia bastante avançada e tem sido um diferencial no tratamento dos pacientes. Isso tem influenciado também na elevação dos atendimentos. Conforto aos nossos pacientes. Nós tivemos então um aumento no atendimento à radioterapia e nós estamos patuando já com outros municípios de Santa Catarina a vinda para serem atendidos aqui em Pato Branco. O Hospital do Câncer atende pacientes de 22 municípios, 15 são do sudoeste e 7 do estado de Santa Catarina. Para o próximo ano, o quadro de municípios deve aumentar, em mais sete pelo menos. Antes de ir para os números da Casa de Apoio Gama, vamos falar de doações. O Hospital do Câncer também se mantém com o auxílio da população. Por isso, doações são sempre muito bem-vindas para o bem-estar dos pacientes. Doações em dinheiro, doações de comida, roupa, material ortopédico, cadeiras de roda, cadeiras de banho, colchões. Nós temos uma gama muito grande de doações e tudo isso é passada aos pacientes. Nós tivemos esse ano doações de muitos equipamentos. Esses equipamentos são distribuídos conforme a necessidade do paciente. Porque nós temos uma equipe de assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional que eles vão junto aos pacientes e verificam a necessidade desses pacientes. Uma coisa muito boa, projeto ótimo. Então, tudo está vindo sempre com bom gosto. Uma coisa do coração é o que mais importa para nós, é a bondade das pessoas. Agora sim, vamos aos dados da Casa de Apoio Gama. A Associação de Amigos de Prevenção ao Câncer de Pato Branco também registrou aumento de pacientes atendidos. Mais de 40%. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 429 pacientes que ficaram na casa. Esse ano, até novembro, foram 699. E ainda estamos aqui com dezembro, ainda 15 dias pela frente. Então, é muita gente que está precisando e que a gente está podendo atender graças à comunidade. Então, nossos agradecimentos mesmo. A Casa de Apoio também recebe doações e conta com o auxílio de voluntários para assegurar seus serviços. A loja de chocolates tem sido uma fonte fundamental de renda para a manutenção da casa. E neste ano, a instituição conseguiu realizar suas campanhas de conscientização que foram paralisadas no período pandêmico. Ações que a gente fez, conseguimos chegar em municípios vizinhos também, não só aqui em Pato Branco. Então, nesse sentido, foi muito positivo, porque o nosso propósito é sempre esse, né? Principalmente trabalhar a prevenção, a conscientização, para que as pessoas sejam despertadas para fazer os seus exames, para se cuidar, sim, mas também ir ao médico, porque se descobrir em estágio bem inicial é outra história, né? É tudo muito mais fácil, mais leve. A Casa de Apoio Gama recebe pacientes e acompanhantes do país inteiro e oferece inúmeros benefícios. Pelos relatos dos próprios pacientes que ficam aqui, que eles com certeza desistiriam do tratamento se tivesse que voltar todos os dias, né? Mesmo que seja próximo, sabe, Ju? Nós temos pacientes de coronel vivida, de Mariópolis, que não é tão longe, mas o ir e vir todos os dias com um mal-estar deixa a qualidade de vida muito ruim. E estando aqui, a gente leva, em seguida eles estão de volta e podem permanecer aqui, descansando, e tendo todo o cuidado que a gente dispensa para eles, facilita muito. Então, vamos lá, vamos lá.